Olá, tudo bem? Fala pra vocês, Milton Palovo. Hoje vamos aprender mais um meio de ganhar dinheiro em Angola e por um aplicativo que você usa muito, o TikTok. Sim, já pensou em sair da brincadeira e ganhar dinheiro com isso? Vamos aprender como. Mas antes, não esqueça-se de visitar o site miltonvalovo.com na área blog tem muito conteúdo como esse e mais pra você. Curte o nosso canal do YouTube, Milton Balor, subscreva aí ao canal, dá um like, isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse pra você. Então, vamos embora. Pra começarmos a ganhar com o TikTok, o link está na descrição do vídeo. Esse link que eu acabei de acessar está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Todos os meus vídeos têm um link na descrição. Esse encurtador demora ao menos 15 segundos pra liberar o link. Aguardo pelo seu link. José, 15 segundos apenas. Clica no link, espera os teus 15 segundos e quando vir o botão verde, tu tens acesso ao site. Aqui. Hoje vamos falar do Points. Essa é uma plataforma que o cadastro é muito simples. Não precisa de confirmação nem nada. O que eles precisam de ti é o seu e-mail. Pois é, o seu e-mail. Como é que o Points funciona? Ele está aqui, fundado em 2016, para todos os países, continentes. Está aqui a forma do pagamento. Já na página inicial ele mostra tudo isso. Paypal, Payoneer, Netflix. Tu podes ganhar pontos e pagar a tua Netflix. Podes ganhar pontos e sacar pelo Payoneer. Podes ganhar pontos e sacar pelo Paypal. Pela Steam Amazon existem várias possibilidades. Tu podes até traduzir a página, ó. Com o botão direito, traduzir. Ganhe pontos, reivindique cartões de presente grátis. Está aqui. Pagamentos instantâneos, fundação, todos os países. Por aí vai. Essa é uma plataforma simples para ganhar. E utilizando também o seu TikTok. Vamos ver. Eu venho aqui com o meu e-mail. Concordo com os termos. E começar. Isso é tudo que você precisa fazer. Sim, por enquanto é tudo. Vamos então aprender como ganhar dinheiro com essa plataforma. Primeiramente, com o nosso assunto primordial, TikTok em Angola. Tu tens o teu TikTok, certo? Está aqui. Ele já diz que tu te paga 10 dólares, né, do presente para postares um vídeo curto no seu TikTok. Vou traduzir para você entender. Receba um código de presente da Amazon de 10 dólares por postar um vídeo curto sobre o Ponds Prize no TikTok. Veja como é que isso funciona. Aqui em solicitar a recompensa, ele já te mostra. Olha aqui. Posto um vídeo sobre o Ponds Prize no TikTok, ganho. Tu vais gravar um vídeo indicando pessoas como eu estou a fazer agora, indicando pessoas para vir para o Ponds Prize e tu ganhas 10 dólares por cada indicação. Vê. Seu vídeo deve atender os seguintes requisitos. Tem aqui os requisitos. inclua a legenda do vídeo PondsPrize.com Tu vais criar o vídeo, vais meter no teu TikTok e vais meter isso como legenda PondsPrize.com Inclua a sua própria voz, né, ou use conversão de texto em fala. A sua voz é o mais recomendável. Algo comum. Então, cara, eu estou visitando esse site, gostei muito e eu quero que vocês se inscrevam, visitem lá o PondsPrize. É uma coisa de 30 segundos a um minuto e ganhas com isso. Tem mais. Atinge mil visualizações com esse conteúdo que você criou. Use essas hashtags que estão aqui. PondsPrize, use esta hashtag. Use três hashtags que eles mencionaram aqui, né, relevantes. Tem mais aqui. eles sugerem filmar usando a câmera do seu smartphone, uma breve mensagem de recomendação. Não se esqueça de adicionar uma música livre de copyright, né. As músicas que têm copyright é direitos de autor. Então, procure uma música livre de copyright. Depois disso, envia-se um vídeo para eles, né, e as recompensas serão enviadas para o seu endereço de e-mail. Isso mesmo. Desse jeito, consegues ganhar dinheiro com o seu TikTok. Grave um vídeo breve, recomende a plataforma e eles pagam-te 10 dólares por cada recomendação. Sim. Esse é o famoso Ponds Prize. Por outra, qual é a outra forma de ganhar? Tem aqui, ganhar. Olha aqui. Todas essas plataformas é uma forma de você ganhar dinheiro no Ponds Prize. E eu já mostrei os mesmos de SAC, PayPal, Payoneer, Netflix, outras plataformas. Enfim, tu podes vir para aqui. Já vimos em vídeos aqui do canal um pouquinho sobre essa plataforma. Escolhe o teu dispositivo e em Dat.Ponts por você instalar essas aplicações no seu Android. tem outras formas de ganhar, ofertor. Instala esses aplicativos e tens esses pontos. E esses pontos tu podes converter em dólares. Sim. Tem aqui pesquisas que podes fazer e ganhar pontos. Depois de fazer, podes jogar games conforme tu está aí e ganhar pontos. Depois disso tudo tu podes escolher a forma de SAC aqui. Recompensa. Essas são as formas de SAC. De SAC. Pois é. Então, use por outra. Tem um link de referência e outra forma de ganhar dinheiro. Copias. este, no caso, é o meu link de referência. Copias. E sempre que você indicar alguém com o seu link de referência, tu ganhas pontos e podes fazer o teu SAC. Pois é. Pontes Price, mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Falou pra vocês, Milton Balou. eu vou te dar E aí,